A PEC 241 altera a Constituição Federal e essa garantia mínima que nós conquistamos em 88 de aplicação 12% mínimo na saúde e 25% mínimo na educação, cai, deixa de ter vinculação com a receita, esses gastos e passa a seguir a inflação. Então, em cinco anos, nós vamos perder, no cálculo preliminar que eu fiz, 23% de valor, ou seja, eu passaria de um orçamento de 140 para 100, num patamar de cinco anos. Então, essa é a perda que nós vamos ter em termos reais de recursos. Evidentemente que a qualidade do serviço para o Estado cai, a população passa a reclamar e o Estado vai adotar o discurso que adotava nos anos 90. O Estado é ineficiente e tem que privatizar. Este é o fim dessa novela toda, desse projeto de poder de governo que nós estamos observando. É uma busca da privatização dos serviços públicos. Legenda Adriana Zanotto